Vamos lá, bom dia pessoal. Minha palestra é sobre uma parte da tradução que a gente está fazendo lá na campus do Rails Guides, para quem foi na última Rubiconf. O João chegou a anunciar lá, a falar que a gente ia começar a traduzir. Demorou pra caramba para a gente chegar no ponto que a gente está hoje, mas a partir de agora acredito que vai ser rápido. Então, eu queria falar um pouco sobre a tradução, sobre o que a gente está fazendo, como que ela funciona e o que está acontecendo e aconteceu nesse meio tempo também. Então, vamos lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Henrique. Eu sou dev desenvolvedor Ruby lá na Campus Code. Hoje eu trabalho lá na Campus Code, já trabalhei na Rebase, que é o nosso braço de consultoria também. Lá a gente trabalha basicamente com treinamentos. Então, falando um pouco da Campus Code, a gente é uma escola basicamente. A gente não gosta muito de chamar de curso, mas ok. A gente treina pessoas, forma a mentalidade desenvolvedora nas pessoas. Então, aqui a gente tem bastante ex-alunos aqui presentes também, dá para a gente conhecer bastante pessoal. E a gente tenta formar essa mentalidade desenvolvedora nas pessoas. Então, a gente não ensina muito sobre o BAB de programação, mas a gente ajuda pessoas a chegar no estágio de ficar prontos para fazer o nosso treinamento. E a gente está com uma iniciativa bem legal, que é o TreinaDev, que é basicamente para treinar qualquer pessoa de forma gratuita em tecnologias. Então, se você conhece uma empresa que está querendo contratar júniors, ou quer se formar desenvolvedor, ou tem um amigo que quer se formar desenvolvedor, indica para ele, um amigo, uma pessoa qualquer que você queira indicar, indica para ele o TreinaDev. O site é treinadev.com.br. É só entrar lá, tem todo o processo seletivo, como funciona. Se alguma empresa quiser contratar nossos alunos, a gente acabou de terminar a primeira turma. A segunda turma está em processo de seleção e acabamos de abrir a terceira turma. Então, a gente formou 18 pessoas no último mês agora. Tem um pessoal aí, se vocês querem perguntar para eles como foi o treinamento pessoal, tem uma galera com uma camisa igual a minha por aí, espalhadas. Não foi de propósito que a gente disse, tá? A gente não obrigou ninguém, tá bom? Mas, se quiserem falar com o pessoal, conversar sobre como foi o treinamento e tal, é um treinamento bem legal. O pessoal passa por um processo, por uma parte de aprendizado antes de chegar no treinamento, justamente para ele correr mais rápido e a gente poder falar de outras coisas, tipo boas práticas, testes e etc. Beleza? Então, o site é treinadev.com.br e treinadev.com.br também, para quem quiser entrar em contato, apoiar o programa, contratar pessoas, etc. Bom, antes de começar a falar sobre código, o que a gente fez, o que a gente está fazendo, eu queria falar um pouco da motivação de fazer isso que a gente está planejando, né? A gente viu que isso já aconteceu antes, já teve outras iniciativas de traduzir o Rails Guides antes, que não foram para frente, o pessoal chegou em alguns percalços aí durante o processo. mas a gente realmente está tentando abraçar essa ideia, a gente acredita que o Rails Guides é um dos melhores lugares para aprender Ruby, né? Ele está sempre atualizado, ou sempre está entre aspas, porque vocês vão ver durante a palestra que ele não está sempre atualizado, mas eles tentam, as partes importantes estão lá. E a gente acredita assim, a gente sempre fica na dúvida, pô, chega bastante pessoas lá para a gente, principalmente agora com o treinadev, tem muita gente envolvida, e a gente chega lá e fala, pô, a pessoa pergunta para a gente, eu preciso saber inglês para ser desenvolvedor? Muita gente vai dizer que sim, muita gente vai dizer que não, muita gente vai dizer... A nossa opinião é, pô, ajuda, mas não precisa... O primeiro passo é você não precisa chegar sabendo inglês, né? Isso pode acontecer em um processo, pode ser um processo, você pode chegar lá, pô, descobrir o Ruby, achar legal, e aí começar a aprender inglês, porque vai te ajudar em uma carreira de tecnologia, grande parte dos materiais são inglês, mas não deveria ser um problema, não deveria fazer um curso de inglês só para ser dev, né? Então, a gente tem essa opinião que ajuda sim, mas que não é um problema se você não souber, então, a gente acredita que essa solução vai ajudar bastante gente, e o objetivo principal é trazer mais pessoas para a comunidade Ruby, a comunidade Ruby está perdendo bastante pessoas para outras comunidades, mas a gente gosta bastante de Ruby, acredito que todo mundo que está aqui acordou sábado de manhã, nove horas da manhã para estar aqui, imagino que todo mundo gosta de Ruby o suficiente, né? Porque é dureza, e a gente quer trazer mais pessoas, né? A comunidade Ruby está perdendo pessoas e a gente acha que tem que entrar sim mais pessoas e as empresas têm que abraçar mais juniors e plenos e parar de tentar contratar sempre seniors, etc. Legal? Aí, beleza, a gente falou, pô, seria legal a gente trazer mais pessoas para a comunidade Ruby, e aí a gente pensou em como fazer isso, encontrar materiais sobre isso, a gente sabe que tem bastante material legal em português também, tem o livro da Casa do Código, tem o livro do TAC, que é bem legal também, a gente acredita que eles são materiais bem legais, mas a gente sempre acha que, pô, o melhor lugar para você aprender uma linguagem de programação é realmente na documentação da linguagem, então o Rails Guides para a gente sempre foi um lugar bacana, então grande parte do nosso treinamento resume-se a falar, não sei, olha no Rails Guides, né? Que é tipo, pô, a gente tem que ensinar a pessoa a ir lá e buscar o material por ela própria e formar essa mentalidade de que não busca no Google e olha a primeira resposta do Stack Overflow, vai lá, olha na documentação, confere, vê, olha os outros caminhos que você tem antes de chegar no Stack Overflow, copiar e colar um código e colocar no seu sistema. Então, grande parte do nosso treinamento é formar essa mentalidade. Então a gente chegou e falou, pô, vamos começar a traduzir o Rails Guides, legal, bacana, já aconteceu, esse processo já aconteceu antes e a gente queria tentar dessa vez concluir pelo menos as páginas da esquerda que eu vou falar, que são as páginas iniciais, né? Falando sobre migration, model, controller, etc, rotas, enfim. E legal, a gente falou, pô, vamos fazer isso, como que a gente começa? A gente falou, vamos clonar o Rails e olhar o Guides dentro do Rails, né? O Guides, obviamente, ele fica dentro do código do Rails, né? Não faz sentido a documentação ser separada, mas isso é um problema, né? Porque só para, eu fiz um time aqui só para clonar o Rails, por exemplo, e subir, eu poder dar um CD na pasta é cinco minutos. Então você fala, putz, já, caramba, o Rails é uma parada grande, a documentação está lá dentro, isso pode inibir bastante pessoas de ter que mexer no Rails para mexer só na documentação. Então, a gente pensou bastante sobre isso. Legal, clonamos o Rails, fomos lá, vamos olhar a documentação, né? Tem um tópico do Guides que é Ruby on Rails Guidelines, então ele fala sobre essa parte de tradução do Rails, o que está acontecendo lá, como fazer uma tradução, enfim. A gente viu que tem traduções para outras línguas que, tipo chinês, japonês, o pessoal é bem ativo na comunidade de tradução, então, a gente gostou bastante de ver outros projetos e tal, mas, enfim, a gente foi lá na documentação, olhou, legal, vamos ver o que tem que fazer, beleza, ele fala, pô, clono o Rails, roda um bundle install, você já pode rodar a Rake de geral o Guides lá na sua máquina, né? O Guides nada mais é do que um site estático, então, é bem tranquilo, né? A gente sobe ele, por exemplo, só com o hack lá, vou mostrar um pouco sobre isso, mas, não é nada complicado, é só um site estático, é um monte de HTML, CSS, e para traduzir um monte de markdown, então, beleza, roda um bundle install, roda essa Rake aí que gera os HTML estáticos, CSS, imagens, etc. Beleza, vamos lá. Legal, entrei na pasta, fui lá, vou rodar um bundle install, isso era para ser um GIF, ele deveria estar tocando, mas por algum motivo ele não está, mas beleza. No final aqui, ficou ruim de ver, mas dá um erro. Por quê? Na hora que eu dei um bundle install, as GIF começaram a instalar e o próprio guia na página passada fala, entra na pasta do Guides, dá um bundle install e você já pode rodar essa Rake, legal. Só que, como eu falei, a documentação está sempre atualizada, na verdade, não tem um GIFI dentro da pasta do Guides, o GIFI está dentro da pasta do Rails, e aí começou a instalar todas as GIFI do Rails, e em algum momento, olhando assim, pô, muitas GIFI para subir um guiazinho, né? Bizarro. Começou a instalar, uma hora quebrou aqui no Redis em algum momento, porque o Redis você tem que subir um Redis para a gente instalar, e outros milhões de bancos, e o Rails, para você subir o Rails, você tem que subir todas as coisas que eles se conectam. Então, você vai ter que subir um Redis, um SQLite, um Postgres, vários bancos aí, só para você poder rodar o RSpec, o RSpec não, né? Os testes do Rails, o mini teste. Enfim, aí uma hora quebrou. Aí eu, hum, beleza. Então, não era só dar um bundle style e rodar uma Rake, né? Ok. Beleza. Então, vamos lá, vamos olhar. Vamos entrar nessa pasta. Beleza. Próximo passo foi, vamos subir o Rails então, pelo menos para poder rodar a Rake, e a gente chegar num processo interessante aí, né? Beleza. Aí, outro ponto é que o Rails tem essa Rails Dev Box, não sei se alguém aqui já subiu, mas é bem legal, ele instala todas as dependências do Rails, como subir o Rails lá, é bem legal que tem, né? Se você quer saber as dependências do Rails, é só você olhar esse arquivo aí, esse Bragrant aí, que tem lá escrito, né? Descrito tudo que o Rails depende para poder subir o Rails. Beleza. Vamos subir o Rails Dev Box. Legal. Funcionou. Bacana. Da hora. Rodamos a Rake, tudo deu certo. Legal. Pô, aí a gente parou para pensar, pô, sucesso, bacana, conseguimos rodar, ver os arquivos estáticos, abrir o index, parece bom. Só que, a que custo, né? A gente teve que subir o Rails inteiro para traduzir um markdown, não faz sentido nenhum isso, né? Beleza, então a gente considerou isso uma falha de qualquer forma, porque o Rails Dev Box, um que ele é pesado para caramba, e aí, enfim, vários problemas aí, que a gente encontrou de, tipo, pô, ter que subir o Rails para rodar uma tradução não fazia sentido nenhum. Beleza. Então, vamos entrar dentro do Rails aí, a gente é Dev, vamos analisar o código do Rails, beleza? Sem problema nenhum. Legal. Abrimos o GenFile, vimos que tem um grupo doc, por isso que a documentação não está sempre atualizada, era só instalar o grupo doc, você poderia rodar essa Rake, mas a documentação não está atualizada, então, a gente não sabia também. Beleza, vamos analisar o código, você vê que para traduzir o Guides, as Jens, são só esses quatro Jens mesmo, não tem muito mistério aí. Beleza. Instalamos lá as Jens, legal. A gente olhou o Rakefile que está dentro da pasta do Guides do Rails, olhou lá, beleza. A Rake é só rodar um arquivo Ruby ali, que é o RailsGuides.rb, que tem sim dependências de outros arquivos, a pasta do Guides tem bastante coisa dentro, mas parece ok, é só olhar uns arquivos ali, ir acompanhando, colocar uns ByBugs no processo aí e ver o que está acontecendo. Legal. Aí, a gente chegou em um ponto de sucesso que a gente sim, conseguiu instalar o Guides sem ter que subir o Rails, pô, era só instalar aquelas quatro Jens, rodar esse arquivo aí, esse RubyRailsGuides, ou a Rake, ela funciona já, agora, desde que você tenha a Jens Rake instalada na sua máquina, acredito que todo mundo vai ter, obviamente. E tudo funcionou. Agora sim, a gente sentiu que foi um sucesso, porque não tinha que subir o Rails inteiro para rodar uma Rake para traduzir. Beleza, vamos lá começar a traduzir. E aí a gente começou a traduzir, pensar em como fazer essa tradução, como que a gente vai chegar num processo interessante e ver como é o processo de fazer isso. Então, a gente foi lá, voltou para a documentação, continuamos a ler, mesmo sabendo que ela não estava atualizada, parecia o melhor lugar de descobrir essas coisas. Além do código, obviamente. Bom, na documentação, ele fala, se você quiser gerar uma outra língua, é só você passar a língua aqui. Aí você só cria uma pasta, por exemplo, a pasta que fica os arquivos é a pasta source, você cria uma outra pasta chamada ES e fala que você vai rodar essa língua. Legal. Beleza. Aí a gente criou a pasta PTBR para traduzir o PTBR, foi lá, começou a traduzir, basicamente, esse arquivo documents.yml, que era, tipo, os arquivos legais de getting started, etc., que era, basicamente, a página inicial, menus e outras coisas aí. E colocamos work in progress em tudo porque a gente não tinha traduzido nada, então, todos os tópicos eram work in progress, obviamente, porque a gente estava começando a trabalhar nisso, então, a gente só estava traduzindo a index. e, então, marcamos tudo como work in progress. Parece plausível, né? No Rails tem algumas coisas em work in progress também, então, tipo, a parte de Active Test, etc., que entrou agora no Rails 6, entre outras coisas, então, em work in progress, a gente olhou, pô, parece bom, né? Vamos colocar tudo em work in progress, legal. Beleza. Aí a gente começou a se preparar para fazer um primeiro deploy aí, então, a gente começou a traduzir, bacana, pô, olhamos o resultado, pareceu plausível aí, ficou legal e tal, traduzimos, ok, marcou como work in progress, né? Aquela tag no IAML já cria esses tips aqui, parece bom. Aí a gente foi abrir o menu e não dá para ver nada, mas não tem nada no menu, o menu está só uma casca vazia aí, aí a gente, hum, tá bom, não dá para navegar pelas páginas, então, mesmo a primeira página estando em inglês, a gente, estando em português, a gente queria que, minimamente, mesmo as outras páginas estando em inglês, você conseguisse navegar e saber o que já está traduzido e olhar o que já está traduzido e basicamente conseguir ler alguma coisa, mesmo que seja pouco, a princípio. Aí a gente olhou o menu, pô, não dá para navegar por nada, então, toda vez você ia ter que voltar para a index para clicar e entrar para dentro da página, então, continuou não fazendo sentido. Então, falhas novamente. Vamos, de novo, entrar dentro do código do Rails e olhar o que está acontecendo lá dentro. Em algum lugar, dentro das maluquices que está dentro da pasta source, tem um arquivo de layout que é o arquivo que gera o menu. Então, é um código ERB aí que, basicamente, gera as seções do menu, então, tem o docs for menu ali, .witch, beleza, e ele olha só os finished documents, ou seja, só as coisas que não estão marcadas como work in progress aparecem no menu, que para a gente era um problema, porque estava tudo marcado como work in progress, então, o nosso menu não ia ter bosta nenhuma. Beleza? Aí, a gente olhou, ah, legal, e aí, o que a gente faz? A gente muda o código do Rails, mas, é um problema, o código do Rails é o código do Rails, e aí? Mas, a gente chegou num ponto importante que esse arquivo layout, ele está na nossa pasta, ou seja, a gente copiou ele para dentro de PTBR, então sim, ele é um arquivo que a gente poderia modificar tranquilamente, sem problema nenhum. Então, a gente trocou essa parte aí, tirou o finished documents ali, e colocou todas as páginas no menu de volta, mesmo elas estando em work in progress. Isso dá alguns problemas, porque algumas pastas que o Rails não gostaria de mostrar, elas são mostradas agora, então, se você for lá no Rails 6, no index, vai ter algumas páginas que estão marcadas como work in progress que não aparecem no menu, no nosso, tudo aparece no menu. Então, talvez seja um problema, talvez não, mas só o futuro sabe dizer. Legal, tiramos isso aí, bacana, vamos lá, legal, então agora, as pastas estão marcadas, então, aquele finished documents, quando está assim, marcado como work in progress, ele não aparece no menu, mudamos essa parte, e voltamos aí, primeiro deploy, aparentemente foi um sucesso, a gente colocou ele no ar, e foi mais ou menos o que o João apresentou na RubyConf, para quem foi na RubyConf no ano passado, e deu tudo certo aí, a página funcionava e estava tudo bem, aparentemente. Mas, a gente olhou e falou, pô, legal, só que a gente quer envolver a comunidade, a gente não quer ser dono disso, a gente não quer ter esse ownership, né, desse projeto, a gente quer realmente envolver outras pessoas e trazer pessoas para colaborar com a gente. e a gente viu diversos problemas, né, o problema 1, o download do Rails, pô, subiu, o problema 2 é saber o que subir do Rails, né, então, ter que falar para as pessoas, pô, na documentação do Rails não está atualizado, mas instala o grupo de doc, roda a reiki aí, vocês vão conseguir ver, tal, legal, criar as passas corretamente também era um problema, porque você tinha que saber que você tinha que criar, copiar a pasta source para a PTBR, para você poder traduzir, a tradução, ser reconhecida como a tradução de uma língua, beleza, o que mais? Gerar os arquivos na sua máquina, para algumas pessoas isso é um problema, né, sei lá, tem gente, eu particularmente não gosto de gerar nada na minha máquina, então, eu sempre conto que a minha máquina, eu posso jogar fora ela a qualquer momento e tudo vai dar certo. Gestão dos arquivos gerados, né, então, tem perfeccionamento, onde que eles estão também, então, tipo, o Rails gera eles dentro da pasta outputs, dentro da pasta guides, aí dentro de outputs vai ter uma pasta PTBR, você, hum, beleza, muitas pastas dentro de pastas para você olhar. E o maior problema que a gente encontrou é a gestão de atualizações, a gente chegava lá e falou, pô, legal, a gente, quando a gente começou isso, o Rails estava no 5.2, aí quando atualizou para o 6, a gente viu que a gente tinha que atualizar a index, obviamente, a gestão de atualizações mudou, né, porque a gente tinha que saber o que que foi diferente do 5.2 para o 6, para a gente voltar para o inglês, para a gente traduzir de volta, e não tinha um processo tão interessante de fazer isso para o Rails é tudo bem, porque eles sempre estão em inglês, mas para a gente que queria traduzir o pedaços e guardar pedaços era um problema, então essa gestão de atualizações para a gente doía. Legal, então a gente, apesar de ter depoado apresentado, a gente considerou que isso foi uma falha, voltamos lá para a mesa de rabiscos e queremos, voltamos e planejamos algumas coisas, e assim nasceu o guia Rails, basicamente, ele está no ar hoje, então vocês podem olhar o GitHub dele, é esse aí, Rails Guides, PTBR, está dentro do GitHub da Campus, mas a gente planeja extrair ele, talvez em algum momento, e o site está lá, se vocês entrarem em guia-rails.com.br, o site está lá, está funcionando, já tem algumas páginas traduzidas inclusive, então vou falar sobre isso, mas a gente chegou num processo legal de, pô, vamos extrair pedaços do Rails para fora, para a gente não ter que subir o Rails, nem mexer em coisas do Rails toda vez que a gente quer atualizar o diacho de uma documentação. Então a gente extraiu alguns pedaços aí, e chegamos num processo que a gente achou interessante, e parece plausível, então eu vou falar sobre esse processo agora. Então, algumas coisas que a gente conseguiu melhorar é, tem Docker agora, então, quem gosta de Docker, a gente particularmente gosta mais de Docker sobre Vagrant, mas é só uma discussão para outras pessoas e para outro momento, mas beleza, tem Docker, então para algumas pessoas, tipo, o Docker já é legal porque você já consegue olhar o Dockerfile e ver o que você tem que instalar, pelo menos tem um passo a passo do tipo, o que eu tenho que fazer na minha máquina, mesmo que eu vou fazer local, você pode abrir o Dockerfile e olhar o passo a passo do que você tem que instalar na sua máquina e o que esse Dockerfile faz. Então, já ajuda a documentar o processo de instalação minimamente. Ou, se você quiser usar ele para produzir, legal, tem Docker e tem Docker Compose, apesar de não ser necessário, mas muitas pessoas acham mais fácil subir com Docker Compose por algum motivo. o Rails entrou como um submódulo desse projeto, então, quem quiser gerar os arquivos na máquina, necessariamente, nesse caso, precisa instalar o Rails, então, dá um git submódulo update menos ou menos init, aí ele vai baixar o Rails para dentro da sua máquina, mas se você quiser só traduzir, você não precisa mais subir o Rails inteiro. Então, esse é um processo que a gente achou legal e agora tem um arquivo de bin setup aí que facilita tudo, pelo menos tem uma parte padrão que você pode ler um arquivo e saber o que acontece. A gente fez algumas mudanças no rakefile para extrair ele para fora, tornar ele um pouquinho mais simples de ler, de executar, e um ponto legal do Rails como submódulo também é que a gente pode setar ele para um commit, ou seja, a gente sempre seta, consegue setar o guia para o commit do Rails que bate a tag. Então, bateu a tag da 6, 0, 0, a gente consegue setar o submódulo para esse commit, reatualizar o guia, fazer um processo e aí a gente consegue ver o que mudou com a diferença e atualizar o nosso guia, voltar ele para inglês, resolver os conflitos e tudo dar mais certo do que antes. A gente tem um ponto de, tem uma pasta dentro do Rails e a gente consegue trazer ela para fora para a nossa pasta e ver o que deu de conflito aí. Legal? Facilidade de encontrar os arquivos de tradução, então se você olhar na raiz do projeto já tem uma pasta chamada PTBR e aí pronto, já é só abrir ela, achar um arquivo, legal. A Rake continua a mesma, o output está dentro da pasta output PTBR mas está na raiz do projeto agora, você não tem que ir lá no Rails para olhar isso e é só abrir o índex e você já consegue ver os seus arquivos aí, suas páginas traduzidas se você quiser conferir a sua tradução. Bom, esse é o projeto então, então tem o Rails, tem o GitModules ali, os Dockerfiles, os Readme, o Readme está bem interessante, a gente explica todo esse processo e para a gente foi um sucesso. Vou falar um pouquinho do processo de tradução, o processo de tradução é basicamente você ir lá, escolher uma página que você gosta muito e que você usa muito, clicar nela e beleza, traduzir. No nosso processo de tradução é só você abrir uma issue, então você abre uma issue por tópico da página, então tipo, vou traduzir o tópico 5 da página Using Rails for API Only Applications, beleza? Então cada tópico é uma issue para facilitar, para você não locar uma pessoa em uma página inteira, aí 20 pessoas traduzindo e acabou as páginas das pessoas colocadas, então você traduz um tópico, o tópico é pequeno, aí é só forcar o projeto, abrir o seu pull request, não esqueça de marcar que você está fechando essa issue para outras pessoas não fecharem a issue, verem a issue lá e falarem, vou pegar essa issue e vou traduzir, então marca que você já abriu um pull request, mesmo que seja em draft, abre um pull request em draft lá no GitHub, marca que você vai fechar essa issue, escreve um pouquinho sobre o que você fez, etc. No seu pull request, a gente está no pull request aí, barra issues 83, então está rolando, está chegando pessoas que a gente nem conhece lá, então a gente acredita que está acontecendo. Depois disso, alguém provavelmente vai vir e comentar no seu pull request, eu peguei um da Thais que está por aí, comentando, marcando algumas coisas e falando, sei lá, acento, ação, coisa que ficou faltando, enfim, uma discussão, o request, beleza? Legal, aí a gente faz o deploy e tudo fica lindo, maravilhoso lá no gearrails.com.br, aparentemente está tudo funcionando, tem algumas coisas que a gente quer melhorar para o futuro, a gente quer ter um manual de tradução, então a gente tem um manual de tradução interno que a gente fala, palavras tipo model, controller, view, helper, a gente não traduz, a gente costuma marcar elas como itálico, como estrangeirismo, mas a gente não traduz elas porque a gente acredita que são palavras importantes para qualquer pessoa saber, não vou traduzir para modelo, controladores, vai ficar bizarro, mas ok, são palavras reservadas, então a gente não traduz essas palavras e a gente não tem um manual para falar disso, que para a gente é um problema, então a gente quer chegar num manual aí, então temos pessoas trabalhando nisso hoje, a gente quer automatizar o deploy, eu acho que isso sai hoje na verdade, então eu estava trabalhando nisso ontem, antes de ontem, aparentemente emergiu na master, seu PR foi aprovado, já vai fazer o deploy, você já pode ir lá ver no guia Rails, estamos chegando lá, a gente quer chegar num, traduzir pelo menos as páginas básicas que do menu são as páginas que estão mais à esquerda lá, que são as páginas de moda, eu vi, controller, rota, etc, que é uma páginas que basicamente todo mundo usa no dia a dia e definir alguns milestones de versão 1, versão 2 e blá, 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 para ficar mais fácil para as pessoas saberem quais issues pegar, quais issues priorizar, porque a gente gostaria que as pessoas priorizassem as issues da esquerda, mas a gente sabe que, pô, eu acho o debug muito legal, eu vou trazer a página de debug que é mega avançada, mas não tem problema, mas a gente gostaria de ter algum guia de, pô, vamos traduzir as páginas básicas que a gente consegue fazer com que mais pessoas possam ter esse conteúdo rápido, mas a gente sim quer traduzir todas, então, isso ajuda um pouco no processo, trazer mais pessoas para dentro, e fazer uma página legal de contributors para a gente saber quem contribuiu, quantas vezes contribuiu, etc, e tal, então, essa é a próxima feature que a gente deve pegar de falar quem contribuiu, etc, com quantas linhas contribuiu, todas essas coisas, e mais pessoas para dentro, então, a gente está conseguindo impactar um número legal de pessoas, a gente ainda está em processo de tradução, mas tem um time legal aí, então, tem uma galera focada em traduzir, então, tem o Alan, que é dev na Rebase, o André, que está por aí, que é dev com a gente lá na Campus, a Erika também, que é dev com a gente lá na Campus, o João, que é founder lá da Campus, um dos founders, a Thaís, que é dev na Vind, que está por aí também, e o Zé, que não está por aí, eu acho, mas ele é dev na Rebase. Então, essa é a galera que provavelmente vai comentar nos PRs aí, mas, legal, qualquer pessoa pode fazer parte desse time, se quiser ajudar a gente, vai lá no GitHub, dá uma olhada nos PRs, comenta alguma coisa, e, assim, a gente consegue ver pessoas engajadas e incluir mais pessoas no time, para a gente poder, o time já está com diferentes empresas, etc, e a gente consegue engajar mais pessoas, trazer mais pessoas para colaborar com a gente, quanto mais pessoas comentando PRs, mais rápido a gente consegue soltar as traduções, então a gente sim espera que mais pessoas colaborem, inclusive hoje a gente está com 23 PRs abertos lá, se vocês puderem ajudar seria bem legal. A gente já viu grande parte deles, mas ainda estamos em processo, né, é um projeto legal para quem quer participar da Hacktoberfest, então você ir lá, pega cinco tópicos, você já traduziu basicamente pelo menos metade de uma página e você conseguiu abrir seus cinco, quatro PRs, né, quatro, e ganhar uma camiseta aí, então a gente não ganha nada com isso, mas para você você ganha uma camiseta, então, se você, né, e ajuda a comunidade, então ganha entretenimento moral, sei lá, enfim, a gente quer levar esse projeto para frente, mas a gente não quer ser dono dele, a gente espera que a comunidade abraça esse projeto e traduz as páginas e que isso seja um processo legal para todo mundo, então a gente quer o feedback de vocês, todo mundo, se quiser abrir uma issue, falar sobre alguma coisa lá, a gente está super aberto a receber diversas opiniões para melhorar esse processo para quem não achou ele interessante, então a gente quer ouvir bastante, mas a gente quer chegar num passo legal de a gente conseguir soltar isso oficialmente, apesar de já estar no ar, de falar, pô, é um lugar legal que você consegue ver as páginas em português mesmo e que é com qualidade, não é simplesmente clicar com o botão direito lá e mandar o Google traduzir de uma forma bizarra e ele vai traduzir modo, ele vai traduzir view, ele vai traduzir controller, que a gente acha um problema, entre outras coisas, né, tipo helper, etc. Então a gente quer sim ouvir e a gente espera que as pessoas falem, então se vocês puderem falar com a gente e conversar com a gente seria legal, tanto pelo GitHub ou pelo e-mail, contato, arroba, campuscode.com.br, Twitter, blá, 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 toda vez que a gente faz um deploy, o João costuma postar no Twitter que a gente faz um deploy, agora outro dia, ele estava discutindo com o Adinei, eu acho que a gente estava fazendo deploy sexta-feira, 8 horas da noite, mas era um deploy do Ben, do GearRace, né, mas beleza, acho que é isso, a Erika deixou uns caderninhos ali também, o pessoal pediu para eu falar, então quem quiser pegar, pode ficar à vontade lá, acho que é isso, obrigado e é isso pessoal, obrigado. Acho que é isso, dúvidas, perguntas, sei lá, não divulgamos ainda, mas a gente pode mandar o GitHub lá, principalmente, eu acho que é um projeto legal para a Hacktoberfest, inclusive eu acho que é por isso que está aparecendo muitas pessoas, um falou para o outro, que falou para o outro, pô, é legal, é fácil, é rapidinho, você traduz e ganha uma camiseta aí, então tem uma galera da Loca que apareceu do nada, enfim, a gente fez uns eventos da Hacktoberfest lá na campus também, e divulgou isso lá, então o pessoal acabou ficando sabendo assim, mas eu acho que a gente já está num ponto legal de divulgar lá sim, é que eu tenho um pouco de vergonha, mas... Beleza, fechado. 6, 6.00 já, a gente começou, quando a gente começou a traduzir, a gente estava na 5.2.3, aí a gente subiu para 6 e aí a gente viu que trocar a versão era um parto. que é um processo de deploy, não fica no GitHub page? Não, a gente está deployando no Heroku, hoje. Hoje está no Heroku, aí a gente quer melhorar esse processo um pouco, para pelo menos ser automatizado, tipo, caiu na master, o Heroku faz deploy lá. Mas tem algum motivo para ser Heroku? É só porque tem... Tem que... Por ser parte de estática, é só para a gente poder gerar os arquivos, então a gente estava usando o Heroku porque quando ele roda uma pipeline de Ruby, ele roda, tipo, assets pre-compile. Aí a gente colocava, tipo, pré-compila nossas páginas aí para a gente poder subir elas no Heroku. É, aí a gente está planejando fazer isso, aí é o que eu estava planejando na última quinta e sexta. Igual que é o IGN, você falou, é o... GuiaRails.com.br GuiaRails.com.br Isso, aí a gente está planejando, sim, migrar para a outra, mandar uma pipeline e fazer deploy para a gente e a gente conseguir gerar os arquivos e colocar em algum outro serviço, tipo GitHub Pages ou enfim. Hoje está no Heroku, mas a gente sabe que pode melhorar ainda e a gente está tentando, mas a gente sim, espera que o Travis faça isso para a gente e a gente consiga deploy para o GitHub Pages que vai ficar mais fácil, né? Porque hoje é um repo separado, o site static é um repo separado e a gente queria que ficasse tudo no mesmo repo. Ah, né? Chegou na massa, já faz deploy, você já pode ver lá e está tudo bem. E você chega no repositório principal e ele só tem deploy para lá ou não? Não. O que ele faz? Você linka, você fala para a gente, criou o português, ele linka o direto do oficial para lá ou nem isso? Nem isso. Sério? Eu achava que aqui é pelo menos uma lista de o que foi dado os guias e tal. Não. Interessante. tem uma parte do Guides que ele fala sobre os guias em outras línguas, né? Então, ele fala, tem uma galera aqui que fez a versão em chinês, tem uma galera aqui que fez a versão em japonês, tem uma galera aqui que fez a versão em espanhol, mas aparentemente você tem que sim entrar em contato com eles e falar sobre a sua versão para ser incluído. Ou foi abrir um PR, né? E mudar a documentação. Então, eles não têm esse link lá, não. Mas a gente, a gente queria chegar num pack, pelo menos a gente traduziu algumas páginas, né? Não é um projeto que vai morrer. Então, antes de botar na documentação do Rails, né? Tem algumas páginas básicas traduzidas para as pessoas poderem consumir antes de chegar lá. Então, a gente nem acabou divulgando isso na documentação oficial mesmo. Legal? Bom, mais algum? Acho que é isso, né? Eu tenho. Fala aí. As páginas que você... Os blogs estão... Vocês têm um objetivo de páginas que vocês querem traduzir que são as mais consultadas ou mais passadas? Isso. Nessas páginas, quanto por cento vocês já traduziram ou quanto falta vocês têm esse controle? Olha, ainda não temos. Falta bastante, inclusive. É isso. Por isso que a gente queria incluir milestones porque a gente conseguia fechar ah, essa página. está aqui as issues dela e a gente consegue ver quais issues já foram fechadas dessa página para a gente poder controlar isso. Página a página, né? Então, os milestones ajudariam a gente bastante nisso. Ainda não temos esse controle, mas está chegando. algumas páginas estão bem encaminhadas, tipo, o Getting Started está uns 70% traduzido, a página de models está chegando lá. A galera gosta de outras páginas, então, tipo, a gente vê que o pessoal ah, vou pegar uma página da hora aqui, debug, aí traduz as páginas de debug, a gente acha bem legal também. Mas o nosso objetivo é realmente tentar traduzir as páginas básicas para pouco. sei lá, se você gerar o Kindle desse arquivo, você consegue pelo menos ler um livro iniciante aí de, né, apostilhinha aí de Ruby, porque o Kindle do Rails lá basicamente foi, é um processo legal, acho que todo mundo deveria ler, reler, etc., porque é bem bacana. Então, a gente tem esse objetivo, mas a gente quer traduzir tudo, então. Menos os Edguides, né? A gente quer traduzir tudo oficialmente, porque Edguides daria too much work, né? E não precisa. Acho que é isso. Bom, valeu, galera. Obrigado.